Música Rapaz, é muito ruim. A vida aqui no Jato sem água, para produzir, é muito ruim. Porque o cara tem que botar água de longe. Tem que botar água de longe, nos rumentinhos, e o sufoca grande. Música A gente sem água não vive, né? Água é vida e a gente tem que ter água para tudo. Para beber, para cozinhar, para tomar banho, para tudo, né? A gente tem que ter água. Se não tiver água, não tem vida, não é verdade? Quem tinha jegli, carregava em jegli, nos ancuretos. Mas muitos que não tinham, carregavam em pote. Depois de pote, veio a lata, que era aquela lata antigamente de queroseno. Música Tinha dia, que não tinha um pingo de água para fazer café. Não tinha um pingo de água para fazer café. Música Sabia que era por causa da água. A gente tomava água de cacimba, água de barreiro. Os meninos, naquela época, ou mais para trás, eram com uma barriga desse tamanho, cheia de verme. Tem pessoas que têm crise de vômito, criança, idoso e tudo, né? E desenteria. E a água tem que ser de qualidade. Se a água não for de qualidade, a gente pode até beber ela, usar ela. Mas se sente mal. Eu não posso viver dessa água de poço, porque é salgada e eu tenho esse problema. A parra, eu já sofri muito desse negócio de botar a água em carga. Eu não queria sofrer mais. Né? Música A água vai trazer muita felicidade para nós e para a nossa família. Porque sem água é ruim. E a água chegando é um recurso muito grande. É muito importante essa água do Rio de São Francisco. Muito importante. Porque vem uma água tratada, né? Vem uma água do jeito, entregando a porta. E essa água vai ser uma benção para todo mundo, viu? Todo mundo vai ter uma água boa, de qualidade, na sua torneirinha, né? Vai dar muita vida a um bocado de gente que não tem. Aí eu venho chegar aqui, eu fico muito satisfeito, né? Com uma perninha. Tá bom demais, né? Eu tinha vontade de sair. Não sabe? Porque eu tive uma crise ruim. Procurar um canto mais perto d'água. Mas agora de jeito nenhum. Música 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 Obrigado.